Vai lá filha vem, vem cá pegar uma telecina no final Brinco mais ou de novo? Eu tô de frente e tô de réia Ai mentira, eu tô de frente e tô de réia Eu só prendi e ia tá pra xarém É bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, vou pegar E ela igual a menina Gente Olha lá, e você vem também Viviane Qual é a coisa, gente? Só pra saber, eu quero fazer uma eleição Todo mundo tem um nome assim, uma coronação um pouquinho mais sexy Qual seria a minha cara? Eu preciso de uma também Amiga, meu, do seguinte É, um nome pra mim também, gente Tem dois de ré, dois de frente Eu vou ter dois de quatro, dois de dez, dois de oito É, gente, eu vou fazer um quadratinho Pra que é a foto? Pra que é tudo? Pra que é tudo? Pra que é tudo? Do geral, do geral, do geral Do geral? Do geral? Do geral? Olha, gente, do geral Quais o nome do geral? Do geral? Não sei Tô anal Tô anal Tô anal A lua do meio Olha, gente Olha, gente Minha mãe criou uma igreja pra isso Mas o pior ainda O pior é quem ainda vai pra voar A gente vai te chamar da Bubulauge Que é da Quipinheta O pior é quem ainda vai te chamar da Bubulauge Meu amor, tá babado Preciso de uma faixa A faixa de dezessete do CD Ah, ruim Olha, ela sabe onde ela tá, gente E pra começar, vamos começar a falar mais bonita Não, vamos começar Vamos deixar pra lá a mais bonita, né, amor? É a hora Vai lá, o máximo que der É a hora Vai lá, o máximo que der É a hora 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 É a hora